Aqui, eu defendi você. Eu vi. Mas hoje eu não vou te defender. Eu vi. Você, eu vou falar com você como se eu fosse sua avó. Tá bom. Você não tá com saudade não. Você olhou todo mundo lá, aquela menina cantando, dançando. Brasil, Brasil, Brasil do Brasil. Sabe o que você falou? Ainda bem que eu não tô aí. Ainda bem que eu tô aí. Não, não, não. Não, não, quem tá lá tem que ouvir de tudo. Tem que ouvir. Você fez tudo errado com o Davi. Você não... Peraí. Calma aí, deixa a dona Déia falar. Eu não tô torcendo pra ninguém lá. Eu estou falando a realidade. Quer reagir, dona Déia? Fica à vontade. Pode falar, dona Déia. É livre. Eu tô sempre disposta e eu sei que eu tenho muito a aprender. Tchau.